E eles conversam frente a frente, fica aí, rola um diálogo E nós vamos fazer o Master Tá Grita aí, Chico Pai Pai O que que é? Tá tudo errado Mostra a claquete, o... Aí Quando encontro pedras no caminho Quando o sol parece não brilhar Quando o coração está sozinho Eu sei que não posso duvidar Não posso duvidar Quando a dor me bate e me ama Tudo a voz me diz o que fazer A tua mensagem me traz calma Meu caminho é vindo dessa fé Creio em Deus e sou fiel Eu te sigo, minha luz Tua voz, minha luz Amém Você e do quadro, eu juro que você e do quadro Creio em Deus e sou fiel Eu te sigo, minha luz Eu te sigo, minha luz A tua força, minha luz Estou do lado de Jesus Acreditarei, serei fiel E vou vencer Qualquer diversidade Você é a verdade A minha devoção é a luz Eu te sigo, minha luz Eu te sigo, minha luz Eu te sigo, minha luz A tua força, minha luz A tua força me conduz Eu te sigo, minha luz Eu te sigo, minha luz Eu te sigo, minha luz